Boa tarde, boa tarde, eu sou o Bebeto Vieira. Senhor Bebeto, essa é a primeira atividade que o seu filho realmente vai acontecer que ele realize mais atividades do gênero? Não, na verdade é a primeira de muitas, né? Se aviziam, estamos felizes, não foi fácil, na verdade não foi fácil, sabemos da dificuldade que o país atravessa, mas graças ao apoio da Elefante Beto, a nossa parceira número um, nosso parceiro número um, desculpa, e as coisas correram da forma como planeamos, não na verdade conforme planeamos, porque ele não pode estar presente, né? Seria bom com a presença dele, mas o fã clube de Belém não deixou os seus créditos em mãos alheias, graças a Deus, a atividade ocorreu bem, estamos aqui hoje, estamos a ver, conseguimos notar no rosto de muitas crianças com uma felicidade enorme, receberem cadernos, livros, lapisetas, material escolar que sabemos que não está fácil, né? E já sabemos que é aqui a escola onde o Gilberto começou a estudar, é aqui mesmo no bairro Cássica, onde ele nasceu, este é o bairro dele, então não podia ser diferente começarmos num outro local, mas deixa eu avisar que a atividade dos gêneros irão acontecer muitas e muitas e muitas mesmo. Vamos atacar os lares e acolhimentos também, né? Os meninos de rua, graças a Deus temos um parceiro super bom, super top, que é a Elefante Beto, né? Então, coisas boas virão, prepare-se, coisas boas virão. É bom que mesmo ele estando na diáspora, tem o pai aqui para dar aquele auxílio e incentivo. Na verdade ele tem, tem o apoio da família, isso ele sabe, acho que acredito que todo mundo que acompanha as redes sociais do Gilberto, né? Sabe disso, tem conhecimento disso. Ninguém é perfeito, todo mundo erra, todo mundo falha, mas estamos aqui para aprender e melhorar a cada dia que passa. O mensagem do carinho, deixa seu filho e a sociedade em geral. Em primeiro lugar, a sociedade em geral devemos apostar mais na nossa formação, devemos olhar mais para os nossos filhos, né? E para o meu filho dizer a ele que mesmo à distância não se sinta sozinho, que ele tem o apoio da família, tem o apoio da maior e a melhor casa de aposta do mundo, que é a Elefante Beto, né? Ele sabe que pode contar com a Elefante Beto em tudo que puder, ele sabe disso e tem o apoio da família, os fãs gostam dele. A prova disso é que estamos aqui sem a presença dele, mas temos uma casa cheia, totalmente lutada, imagina com a presença dele aqui. Então, Gilberto, meu filho, força, trabalho, não perca o fogo, sabes bem o que estás ali a fazer, quais são os teus objetivos, tens que concretizá-lo e nós estamos aqui para apoiar mesmo o distante, vamos fazer as tuas atividades, sempre que nos orientar àquilo que devemos fazer, vamos meter em carteira e vamos fazer, conforme fizemos essa primeira hoje. Muito obrigada.